E tem uma forma de a gente melhorar isso aqui, tá? Primeiro, imagine o seguinte, a gente tem aqui um valor da compra e desconto, tá? Então, o que esse código faz? A gente vai fazendo uma condição em cima do valor da compra, tá? Olha só, se o valor da compra for maior ou igual a 500, essa variável aqui, desconto, ela vai receber essa string, esse texto, tá? 20% de desconto. Então, caso contrário, ele vai recebendo textos diferentes, ou seja, ele tá fazendo uma comparação, tá? Se, se não, se, se não, se, e no final ele tem mais um else, né? Então, cara, olhando pra isso aqui, existe uma forma de melhorar? Sim. Deixar mais modular? Sim. Principalmente se isso aqui for algo que é usado constantemente no sistema. Pô, olha, essa comparação aqui, ela vai ser usada em várias partes da minha aplicação. Então, a primeira coisa que eu devo pensar é, pô, então, isso aqui, vamos transformar uma função, né? Vai receber lá o valor da compra como parâmetro. E se alguma outra parte do sistema quiser usar, beleza, ela pode usar, pode importar essa nossa função, ok? Então, olha só, eu vou criar um novo arquivo aqui, pra gente, pra gente ver. Olha só, primeira coisa, eu posso criar uma função, calcular desconto, tá? Function, calcular desconto. E essa função aqui de calcular desconto, é onde vai entrar, tá? Toda essa lógica de negócio, toda essa condição, ok? Então, aqui, eu tô calculando o desconto em cima do valor da compra. Beleza, eu pego isso e jogo aqui. Aí, eu sempre me pergunto, será que só criando uma função resolve esse cara? Não. Então, só criando uma função, não resolve. Então, olha só, primeiro é que esse cara aqui a gente vai receber por parâmetro, que é o valor da compra. E aqui, tem uma coisa que é muito importante a gente olhar pra isso, tá? Nessa condição, toda vez, olha só, todas as vezes que eu entro nessa função agora de calcular desconto, ele vai fazer essa comparação. Todas as vezes que eu entrar nessa função, ele vai entrar em todas essas condições, comparando cada valor. E no final aqui, ele sai, tá? Então, qual que é a forma ideal? Primeiro, a gente colocar um return em cada uma dessa condição. Exemplo, aqui, eu posso fazer isso aqui, dar um return, tá? Porque, a partir do momento que ele entra na função e olha pra essa primeira condição, se ela satisfaz a condição, ela não vai olhar mais pra cá pro restante do código. O que ela vai fazer? Ela vai dar esse return, tá? Então, esse return a gente pode repetir em cada um desses blocos, tá? Pode repetir em cada um desses blocos, porque ele só compara uma vez. Se ele satisfaz a condição, ele já dá o return. Ele não precisa mais andar pra cá, pra essas outras condições. Já aqui, do jeito que tá, ele vai entrar em cada uma, ok? Então, aqui, olha, a gente já refatorou o código e nós já temos duas coisas que podemos melhorar. Primeiro é, já que essa função pode ser usada em várias partes da minha aplicação, Então, eu transformo aquilo em uma função. E depois, eu dou o return, eu não preciso entrar em cada função, né? Se eu já satisfaço a primeira, beleza, dá o return e acabou, ok? Olha só, imagina aqui, aqui eu tô passando o quê? Você tem o valor de compra de 250, tá? Então, aqui, eu vou chamar a mesma função. Vamos lá, calcular a função. Antes de chamar esse cara, eu vou dar um console.log, tá? E aqui, eu vou colocar o nome da função, vamos lá. E nessa função, eu vou passar o quê? 250. Ó, que é o mesmo que ele tá passando aqui. 250, ele tá dizendo o seguinte, ó, você tem... Perceba que a variável valor compra, ela é 250. E aqui, ele tá imprimindo a mensagem, você tem 10% de desconto, tá? Então, eu quero que ele imprima do jeito que ele tá aqui. Como é que eu posso fazer? Vou fazer isso aqui no meu console. Jogar essa função aqui no lugar do desconto. Pronto, ó, você tem 10% de desconto. Então, essa maneira aqui é uma das maneiras de melhorar, de refatorar esse código tudo que tá aqui. Existe outra maneira? Sim, eu tô...